O que é isso? Tudo pronto? Tudo pronto. Foi o som? Gravando. Então, Chip. Ah, é o Kit. Está natural que não é uma fanta-ova, cara. Pensa nisso. Está frio, nublado... Ah, e você vai contracinar com uma superestrela de Hollywood. Ah, é? Quem é? E ação! Esperem, irmãos. A fera fareja seu medo. Dragão, apareça. Foi mal. Eu não vi isso no roteiro. Ele tem mesmo que me derrubar? Cara, é sua deixa. Só o que tem que fazer é saltar nessa marca quando eu fizer... Não, não, não. Para trás. Eu só estava explicando a sua deixa. A sua deixa é... Não. Caramba. Sinceridade, Banguela. Acha que eu sou muito distraído? Porque eu experimentei dublar um desenho, mas eu sempre erro a entrada. Irmãos. Nem todos aqui verão um dia nascer, mas... Dragão. Mostre sua cara. Banguela, não! Não, já falei. Não morde isso. Almoço, gente. O saco vazio não para em pé, né? Vai um peixinho aí? Esse lance de dublagem é meio complicado. Tem que ler o texto, ver o time code. Mas não sei do que se trata o filme. Irmãos. Aqui vai uma informação. Um reality show de dublagem. A segunda temporada de Quero Ser Dublador já está no ar e está incrível. Aí, Banguela. Eu tive uma ideia. Alguém limpa a nossa estrela.